Você não deve saber, porque o nome é Casa das Cortinas, mas aqui tem de tudo, tudo mesmo. Piso laminado, tá procurando? Tem. Aqui tem tudo, Felipe! Ô, Denise, tá com saudade, você tá bonito, hein, desse visual novo. Bonito é você, Felipe, mas vamos parar de deselogio, vamos falar de promoção, Felipe. Bora, vai lá, essa promoção, esse piso laminado, por quanto? Piso laminado, esse aqui é um Duraflor, Felipe, ele tava R$67,90 pra arrebentar. Felipe, faz assim, ó. Repia. R$49,90, Felipe! R$49,90 instalado já? Com todos os rodapé, acabamento, tudo completinho. São várias cores, você pode escolher aqui também, viu? Garantia de quanto tempo? Esse aqui que tem outras cores aqui, R$53,90, esse é o Prime, tá? Igor, quanto tempo de garantia? Dez anos. Dez anos de garantia, vem cá. Tem também papel de parede, dá uma olhada lá, que é super importante. Papel de parede, toda linha nacional, importado, corre pra cá, que aqui é o lugar de deixar sua casa bonita. São vários modelos, hein? Decoração completa na casa das cortinas, você não sabia, agora sabe. Ó, dá uma olhada também nesses modelos de cortina, qual é o nome? Cortina rolô, romana, vertical, horizontal. E você que já fez o seu envidraçamento de sacada, viu, Felipe? Pode colocar também a tela aí, nós temos preço especial pra tela, tá? Rolô com tela, preço especial. Aquela área gourmet, né? Isso! Aqui, ó, são vários modelos também de cortinas, você pode escolher os tecidos. Aqui fica na... Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1317. O telefone para mais informações? 2-4-0-7-3-7-6, Felipe. Só que saudade dele. É isso aí, o lugar de comprar barato é Casa das Cortinas. Tá falado!